Olá, amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vim falar sobre uma essência que deu o que falar. Vou falar do que deu o que... Vocês entenderam, né? Nós vamos falar hoje de caju tropical da Ziggy Tobacco. Então, vem comigo. Vocês sabem que a Ziggy tem um quê de trazer essências bem diferenciadas ultimamente, né? Eles vieram com a banana e agora vieram com o caju tropical. Que muita gente tá falando sobre eles e eu recebi muito pedido pra que eu trouxesse pra vocês uma review dessa essência. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vou mostrar pra vocês como foi que eu montei esse host e eu já volto aqui falando sobre como é fumar isso aqui. Viu que host bonito? Ah, rapaz! Adoro todo mundo host bonitos assim. Então, deixa palminhas aqui, ó. Palminhas aqui nos comentários pro meu host. Obrigada de nada. Deixa também o seu coraçãozinho aqui pro meu host. Seu coraçãozinho. A coraçãozinha lá no Instagram, a outra tá louca. Seu like. Deixa o seu like aqui pro meu... seu joinha. Foi um host joia, vai. Merece. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em caju, a gente pensa sempre em algumas coisas bem específicas. Muitas vezes como um suco de caju. Que eu fiz um aqui, trouxe um aqui pra gente poder fazer a comparação com a essência. Mas qual que é a pegada da Zig trazer esse caju, Sandy? Poxa, caju. Primeiro, eu nunca vi uma essência de caju na minha vida. Vocês já viram a essência de caju? Não, né? Eu acho que não. Se alguém já viu a essência de caju aí, comenta aqui pra mim qual que é a outra essência de caju que tem no mercado que eu não conheço. Só a Zig mesmo pra trazer esses sabores. E eles estão com uma pegada de trazer, tanto pro Brasil quanto pro mundo, essências que remetem muito aos sabores brasileiros. Aos sabores tropicais da nossa nação. E caju é uma das coisas que eu acho que é muito brasileiro, né? Caju é uma coisa muito brasileira e muito gostosa. Mas tem aquele quezinho ali de que quem ama, ama, quem odeia, odeia, né? Então, muita gente gostou muito da essência e muita gente também não gostou. Eu, particularmente, gostei muito. Quando eu fumo ela, ela é uma essência bem doce. É um caju muito docinho, que pra mim remete muito mesmo a um suco de caju, como esse que eu tô tomando aqui. Esses aqui, ó, sabe? De garrafinha assim. Pra mim é exatamente esse sabor aqui do suco de caju de garrafinha, bem docinho e gelado. Então, pra mim é muito tropical, é muito gostoso. Eu acho que se você gosta de suco de caju, com certeza você vai gostar da essência. Se você não gosta, talvez você tenha ali um pouquinho de receio, mas você pode gostar também. Então, pra mim, quando eu fumo, eu sinto muito esse gostão aqui do suco de caju mesmo. Vou até beber um pouquinho aqui pra gente fazer a comparação. Cara, pra mim é muito igual. O contra gosto que fica na boca, o sabor em si é muito, muito, muito parecido com um suco de caju gelado e doce. É exatamente isso. Eu acho que ela não é nenhuma essência que veio muito doce, nem que faltou doce. Eu acho que ela tá ali na medida pra mais, né? Um pouquinho ali pra mais. Mas eu particularmente gosto. Embora eu não seja uma pessoa que goste muito de essências doces, dessa aqui eu gostei. Isso aqui eu achei, quando chegou eu olhei assim e falei, gente, mas caju, rapaz, caju, né? Mas realmente me surpreendeu demais. Em questão de quantidade de fumaça, não preciso nem falar muita coisa, porque é um padrão ZIG, né? Quem já fumou ZIG sabe que a ZIG tem uma qualidade muito grande em questão de volume de fumaça. E essa essência também não deixa nada a desejar pra nenhuma outra. E a fumaça, né, gente? Olha só. Eu tô usando duas pecinhas de carvão só, porque a gente tá racionando carvão por aqui, né? Que carvão não tá fácil. Então com duas pecinhas de carvão é o suficiente pra você ter uma seção bem gostosa com bastante fumaça. Eu mudei até aqui a posição dos carvões pra vocês verem que eu tô usando dois mesmo. E assim, a ZIG já é uma essência premium, né? Eu já falei disso aqui pra vocês várias vezes. Eles têm uma qualidade muito grande no tabaco que eles usam, uma qualidade muito grande no melaço que eles usam. Então assim, todas as matérias-primas que eles usam pra fazer o tabaco deles é muito premium. Então eles só trouxeram tudo aquilo de bom que eles já têm e adicionaram um favorizante aí de caju, que pra mim seguiu perfeitamente a proposta, tá? Eu acho que eles conseguiram acertar assim na mosca no suco de caju. Muito brasileiro isso. Demais. Em questão de duração, quanto tempo dura um roche desse? A resistência do tabaco da ZIG é uma resistência muito boa, tá, gente? Eu consegui assistir já um filme inteirinho fumando um roche de caju. Já fumei roche de caju até o carvão acabar e continuar tendo gosto, continuar tendo fumaça. Então assim, é uma qualidade muito boa. Claro que isso vai depender muito de como você monta o seu roche e de como você faz o controle de calor, ok? Vou falar aqui do setupzinho que eu estou usando hoje. Hoje eu estou usando o meu Zew Single Rosé. Olha que coisa mais linda. Eu amo essa montagem aqui de azul bebê com rosê. Fica a coisa mais fofa do mundo. Então aqui, ó. Azul bebê com rosêzinho. Pratinho Elemental Trim da Zews também. Pinteirinha douradinha da Zews. E rochezito da Econo Roche, como sempre. O vazinho é um bless aquamarine, é um mini lamp. Então tudo isso aqui, ó, você tem lá no site da galera do Narguiri. Se você quiser comprar qualquer coisa para o seu Narguiri, inclusive carvão, tem lá no site da galera, tá gente? Então é só entrar lá e fazer a festa. E se você quiser comprar alguma coisa que não está na promoção, tem o cupomzinho do Narguiri Rosa que te dá 10% nos produtos não promocionais do site. Falar um pouquinho aqui desse tabaco. É um tabaco que ele não tem adição de corante, tá? Como a maioria dos tabacos da Ziggy. Então é um tabaco na coloração natural. O cheirinho dele lembra muito o cheiro da fruta do caju. Não lembra tanto o cheiro do suco, mas lembra muito como se você pegasse um caju e abrisse, sabe? É muito o cheiro da fruta do caju mesmo. Não é um cheiro muito doce, eu achei ela uma essência muito cheirosa. Cortezinho padrão da Ziggy ali, mediano, tá? Que é muito bom, muito fácil para você montar o seu roche de médio para pequeno, o corte. E a adição de melasso dele, perfeita. O tabaco da Ziggy é aquele tabaco esponja, né? Que suga bastante o melasso, então não tem aquele excesso de melasso dentro do saquinho. Então é muito bom, acho que está totalmente na medida. Caso não tenha ficado muito claro para vocês, tá gente? Essa essência, ela é uma essência refrescante. Por isso que tem o tropical ali, né? Que ela traz ali uma refrescância para o tropical. Eu acho que seguindo ali a proposta de um suco de caju bem gelado, é exatamente isso. Ai, Sandy, ela é muito gelada? Não, não é muito gelada. Ela é gelada na medida, tá? Imagina esse suco de caju aqui transformado num picolé. É isso. Para mim é isso. Acho que não tem outro adjetivo que eu possa trazer, outra comparação que eu possa trazer para vocês, né? Acho que isso é a melhor comparação que eu posso te trazer. Ela é uma essência muito gostosa para você fumar ali no calor, sabe? Eu gostei bastante nesses últimos dias de calor que tem feito. Então, para mim, assim, com certeza é aquela essência que vai ficar por bastante tempo aqui na minha caixinha de essências que eu estou fumando, sabe? Sempre. Eu recebi um pack dela e eu já fumei metade dele. Será que eu gostei? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para quem pediu muita review do caju tropical, está aqui para vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.